E aí, Pedrinho e João entram no ônibus depois de uma aula de ética e cidadania. Qual é o motor? E aí, Pedrinho, o que achou da aula de hoje? Ah, mano, achei nada a ver. Muito chata. Você gosta de preconceito. Pra mim, cada um tem a tua opinião e pronto. É verdade, mano. Estava quase dormindo na aula dela. Nem prestei a atenção direito. Eu nem estava ouvindo. Eu só estava mexendo no Whats com um descontadinho. Ah, você é louco. Essa aula é uma perca de tempo. Verdade, mano. Entra o chagoto no ônibus. Vixe, Pedrinho. Se lhe dá nesse mano que entrou aí. Ei, tá maluco. Já esconde seu lado. O meu já tá guardado. Cê é louco. Olha esse put. Certeza que é roubado. E esse bolê aí? Essa beira muda desse encontro. Esse é grande, hein? Aposto que está ouvindo um proibido tão pesado. Pesado. Certeza. Já dá um sinal aí que o nosso ponto é o próximo. Ainda bem, né? Pedrinho e João se preparam para descer do outro. E um deles deixa cair o celular. Então o chagoto, percebendo, chama Joãozinho. E aí, Pax? Ixi, eu acho que ele tá falando com a gente. Mano. E aí, menor. Você é mesmo de azul aí? Ixi, mano. Nem olha pra trás. Vinge que não é com você. Ele tá falando comigo mesmo. Você tá falando comigo? É, você deixou o celular cair aí, ó. Ah, esqueci que esse bolso tava furado. Obrigado, viu? É nóis. E aí, Pedrinho, mas sim, não. Presta atenção, mano. Eu esqueci. Ó. São busquinha do outro vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto